Era muito ruim. Na Série D não vai ser muito diferente. O Santa Cruz é uma exceção, o estádio do Arruda? Com certeza. Campo bom, campo qualquer um. Por causa que a seleção quando vem jogar em Pernambuco joga aqui. Então a gente sabe que o campo é um diferencial muito grande para nós e a gente também tem que saber aproveitar isso. Pois é, porque os outros podem aproveitar. Então pode ser uma desvantagem. O pessoal aqui vai jogar para valer. Vai ser bom para nós. Jogar para o time com o campo ruim como foi aqui era difícil. Você acaba, como eu já falei para vocês, deixar a técnica do lado e acaba ainda na vontade, na determinação. E aqui não. Aqui em um campo desse a técnica vai prevalecer. Você vai querer mostrar mais. Então acho que o posto de bola, a equipe vai ter mais. Então quem souber aproveitar mais vai ter. E como a gente já conhece o campo, espero que a gente saiba aproveitar isso bem melhor do que as outras equipes. Você preocupado com os desabrigados das últimas chuvas e lançando uma campanha para esse jogo para que o torcedor possa trazer alimentos não perecíveis. Fala um pouco dessa sua ideia. Tive essa ideia ontem à noite. Eu estava conversando no Votorito e alguns torcedores pediram uma camisa minha e eu falei que ia sortear. Então conversando com a minha esposa, acabei pensando no pessoal que eu sei que está precisando. Tem muita gente que está precisando. Então já desde ontem à noite já coloquei isso daí. Quem trouxer mais alimento aqui ganha minha camisa e os ingressos. São dez ingressos mais minha camisa. Então até conversando agora com o Jamil e com a Júlia ali, o Jamil deu a ideia de fazer o primeiro que trouxer mais ganharia a camisa com cinco ingressos. E o segundo que trouxer mais ganharia os outros cinco ingressos. Então fica desse jeito. Então é melhor assim, o pessoal resolveu assim. Então o primeiro que trouxer mais alimento, tomara que dê bastante, né? Estou esperando, apesar de ser pouco tempo, hoje, amanhã e sexta-feira para me entregar esse prêmio, a camisa com os ingressos no sábado. Então fica aí. Espero que eu consiga arrecadar bastante para a gente mandar lá para a Goiânia, que é um pessoal que a gente infelizmente conviveu um pouco a tragédia que aconteceu lá. Então a gente espera estar ajudando aí pelo menos com um pouquinho desse gesto para nós. Já tem outros jogadores de outros clubes, inclusive, que se interessaram pela campanha também. É, eu acabei fazendo aí e o pessoal acabou me seguindo, né? Mas fico feliz. Acho que quem tiver aqui ajudar, vai ajudar. Isso daí é bom. Acho que o pessoal está precisando. Quanto mais ajuda tiver, mais eles vão ficar felizes. Então eu sei que não vai suprir toda a necessidade que eles estão precisando, mas espero que esse pouco a gente esteja lá colaborando, enviando para eles, que eu tenho certeza que vai suprir alguma carência que eles vão estar precisando. Então a gente vai ficar bastante feliz. Tomara que o torcedor do Santa Cruz venha aqui, doa bastante. Aí eu vou, hoje eu passei o dia inteiro aí esperando. Infelizmente não apareceu ninguém, mas amanhã eu vou estar aqui de novo esperando alguém para estar recebendo essa arrecadação desses alimentos não perecíveis. Você mesmo vai...